Senhores senadores, senhoras senadoras, ex-governador Wilson Wilson, eu quero em primeiríssimo lugar cumprimentá-lo pela presença corajosa neste depoimento. Eu corro risco de vida, eu tenho certeza, porque a máfia da saúde no Rio de Janeiro e quem está envolvido por trás dele, que tenho certeza que tem miliciano envolvido atrás disso, eu corro risco de vida e a minha família. Por isso que eu inclusive já disse que era a minha intenção me retirar do país para que eu pudesse preservar a integridade física, mim e da minha família.